Meu nome é Iago, sou um dos responsáveis pelo comercial da Hidro. Para quem não conhece, a Hidro é uma startup focada em energias renováveis. Nosso objetivo é dar soluções em energia para todos os clientes, desde os que não têm condição de ter energia elétrica em seu local, até aquele que quer apenas economizar na conta de energia. Nós sempre começamos as nossas apresentações falando sobre o futuro. Como todos sabem, o futuro é energia elétrica. As demandas vêm aumentando, carros elétricos, tudo hoje é a base de energia elétrica e a gente sabe que os recursos hoje estão esgotando e a gente precisa ter as melhores soluções para que a gente não sofra. Aliado a essa grande demanda de energia elétrica, nós sabemos que o nosso país hoje tem um potencial hídrico gigantesco. Como vocês podem ver, o Brasil hoje detém 55% de todo o potencial hídrico da América do Sul. Então, nós temos água do Oiapó que é o Chuí. E aliado a isso, demanda de energia elétrica e potencial hídrico do país, foi criado a MCH, que é essa da imagem atrás de mim. Então, a MCH é a sigla de microcentral hidrelétrica, é um produto que funciona à base de água, então todo recurso natural com uma queda e evasão é possível gerar energia. Então, tanto o pequeno produtor rural, quanto quem pensa em sua estabilidade, tanto quem quer economizar na sua energia elétrica, vai poder gerar energia e não sofrer mais com a microcentral hidrelétrica. Esses são o Davi e o Felipe. Quando a gente fala de Hidro, tem que falar deles, porque foram os dois fundadores da Hidro. São pessoas muito engajadas aqui dentro. O Felipe hoje está junto aqui no comercial, é o responsável pelo comercial. E o Davi cuida da parte de engenharia, projetos e produção. É uma das grandes mentes por trás da microcentral hidrelétrica. Então, são as duas pessoas, são as duas grandes mentes que trouxeram isso desde 2012. Então, a empresa está desde 2012 buscando uma forma de solucionar isso no mercado. E aí, desde o ano passado, 2020, que nós estamos comercializando o produto. Para vocês entenderem como funciona, é dessa seguinte forma. Eu preciso, para a energia elétrica, eu preciso, a partir de água, eu preciso de uma queda e uma vazão. Esse equipamento que nós temos hoje, eu preciso de uma queda e desnível de 12 metros, pelo menos, e uma vazão de pelo menos 3 litros por segundo para a sua geração. Quanto maior desnível e maior vazão, melhor, porque assim eu consigo gerar mais energia. Então, vocês podem perceber, até no desenho esquemático, a água vem, desce por uma tubulação, passa para a máquina, essa água é devolvida para o leito do rio, sem degradar nada o meio ambiente. Então, o produto não tem graxa, nada que possa mudar a propriedade da água. Então, a água que entra é a mesma que sai. Nisso, você puxa um cabo elétrico e consegue conectar a rede da casa. Então, cada equipamento desse tem uma potência de 1000 watts, conectado a um grid na rede, que geraria 720 kWh a mês. Então, a barra consegue abater uma conta aí, em torno de 500 reais, sem mexer em nada na água, sem mexer em nada no local. Aqui é uma imagem dos primeiros cases que nós tivemos. Vocês podem ver como a caixinha era um pouco diferente do que é agora, mas vocês podem perceber que desde 2017 já tem a primeira MCH funcionando. Então, passamos por vários períodos, até realmente termos hoje as máquinas sendo vendidas, totalmente validadas no mercado. Essas são imagens da máquina hoje, essas são as MCH hoje em dia. Então, vocês podem ver ela instalada aí, podem ver como é fácil, como é simples de colocar, de carregar também. É um produto totalmente modular. Como nós não paramos por aí, vemos sempre uma demanda maior cada dia, de ter um produto com maior potência. Visando isso, dentro da modularidade, dentro de não agredir o meio ambiente, veio o módulo de 16 kWh. Então, vocês podem ver, a gente já desenvolveu agora esse módulo, a tendência que vamos fazer o primeiro ainda esse ano. Então, vocês podem perceber como vai ser. Dentro do conceito da própria MCH 1000, a gente consegue transformar isso em uma potência maior e ter o preço mais competitivo para que a gente possa atender aos grandes produtores. Também, visando isso, vai vir a MCH baixa queda. A previsão de lançamento da MCH baixa queda é agora para 2022, em março. Já estamos instalando o primeiro protótipo dela, em campo, então já está sendo validado em campo esse produto. Ao contrário do que a alta queda faz, que funciona com um desnível de 12 metros, aqui eu vou funcionar com 2,5 metros de desnível. A única diferença é que eu vou precisar de mais água, claramente, para gerar energia. Mas vou atender aquele público que não tem queda, não tem muito desnível em seu terreno, mas tem bastante volume de água e deseja gerar energia da mesma forma. Como nós não paramos por aí, a energia renovável também nunca para, estamos já desenvolvendo projetos para o ano que vem de uma microgeração a biogás, então vamos ter uma microgeração a partir de biogás, ou microeólico, então vamos gerar energia aí com os ventos também, são todos os projetos que estão para sair no ano que vem, e a válvula de redução de pressão, pensando no mercado de saneamento, que é você reduzir a pressão das tubulações das cidades e conseguir gerar energia, já que as redes de saneamento são hoje as maiores clientes das concessionárias de energia. E esse é a Hidro, esses são os produtos que nós temos no mercado. Hoje a Hidro está situada em Curitiba, hoje a gente tem uma equipe aí com 20 pessoas internas da Hidro, estamos com 60 parceiros espalhados por todo o país para atender os nossos clientes, Minas Gerais, por exemplo, é um estado em que estamos vendendo bem, estamos com várias máquinas instaladas no estado de Minas, devido às condições dos terrenos que são maravilhosas. Quem estiver mais interessado em conhecer a Hidro, interessado talvez em uma parceria, em, quem sabe, comprar uma MCH, entre em contato conosco, a OUK é a nossa grande parceira, e está aqui também para ajudar nisso, e quem sabe nós podemos aí fazer negócios ou participar de outros eventos, que é o que a gente deseja. Muito obrigado, pessoal.